Eu vejo 2040 o mundo muito mais preocupado com o meio ambiente, preocupado em viver cada vez melhor e vejo também as pessoas compartilhando mais, tanto as experiências boas como as experiências ruins porque eu entendo que a gente está partindo para afinidades e perceber que nós todos somos iguais, que não existe hierarquia, sim uma rede. E vejo também as pessoas consumindo aquilo que querem, não consumindo algo que é imposto, como é a questão acadêmica hoje. Hoje você compra um pacote em uma universidade, tem coisas que fazem sentido para você, tem coisas que não. E hoje a gente já tem acesso à informação, então em 2040 eu acredito que você vai poder escolher quais matérias que você vai querer, quais disciplinas você vai querer ter convívio, ter contato. E é como se fosse hoje o on demand do cinema, você escolhe no line-up que você quer. E você monta um pacote e aí sim você estuda. É assim que eu imagino em 2040, a educação muito mais voltada à cultura, voltada a entretenimento, ao invés de uma coisa muito cartesiana e acadêmica. O mundo digital vai funcionar para consumo, para educação principalmente, e para movimentos, movimentos sociais, ideologias. Eu acho que tudo que a gente quiser compartilhar com o maior número de pessoas possível, a gente vai usar o meio online. O consumo vai ser online. As escolhas talvez não. Eu vejo o multicanal, né? Eu vejo todas as experiências, todos os contatos com a marca, feitos de forma integrada. Então eu estou numa loja comprando online, numa loja física comprando online, eu estou no online olhando onde eu quero ir jantar fora e vou para o físico, né? Eu estou lendo uma matéria de uma revista e depois eu vou comprar uma outra revista. Eu acredito que o entretenimento físico vai continuar, mas o consumo vai ser mais online, independente de estar no físico ou não. O fato de você estar numa loja não significa que você vai comprar fisicamente. Você pode estar numa loja e simplesmente plugar lá o QR Code no seu iPhone e já comprou. Você não precisa ter essa experiência física e mandar entregar na sua casa. Mas o entretenimento, a experiência de estar num ambiente diferenciado, de ter convívio com aquela marca, com tudo que é aspiracional, eu acho que ele continua. As tendências continuam. Mas a compra vai ser muito mais digital, muito mais online. A nossa realidade em 2040, não acredito que ainda vai conseguir superar, conseguir te dar a sensação de todos os sentidos, né? Dos cinco sentidos. Então, eu acho que alguns sentidos vão ter que ser aguçados ainda através do físico. A parte de entretenimento, emoção, convívio, algumas coisas, abraço, né? Aquele convívio, isso ainda não vai estar totalmente extinto em 2040. Nós temos uma outra geração, que é a geração X, que ainda vai estar bem ativa, né? A preocupação dos jovens hoje, de 12, 13, 15 anos, com o meio ambiente, me deixa muito feliz. Porque eu queria saber como é que o meu filho vai estar no mundo. Como é que ele vai viver no mundo. E eu percebo que o jovem hoje tem muito mais... Ele não precisa de nenhuma ONG, ele não precisa de nenhum movimento que force ele a ter essa atitude. Ele já vem com isso. Ele acha que é obrigação você cuidar do planeta, né? E é esse movimento que me deixa muito feliz. De ver que o mundo, ele está partindo por um lado muito mais de cuidado, de carinho com as pessoas e com o meio ambiente. E aí Obrigado por assistir.